Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje estou rouco aqui, pois é, mas nós vamos falar de build muito boa. A galera está cogitando que essa é uma das melhores builds que tem atualmente no jogo, pelo menos que a galera já descobriu, tá? E ela é no Monge, a classe que eu comecei a jogar a minha run do lançamento oficial. Estou gostando muito e eu aproveitei para testar essa build, vi a galera comentando muito sobre ela no Redditão lá e resolvi testar e me apaixonei por essa build. Em resumo, essa build consiste em você dar vários ataques e você basicamente não vai errar nenhum desses ataques e em contrapartida também, os inimigos vão errar quase todos os golpes em você. Quando você chega no level 8, então, eles vão errar basicamente tudo em você. Você quase não vai tomar golpe e você fica um monge que não leva golpes de inimigos e acerta tudo. É maravilhoso, né? Porque errar nesse jogo é algo frustrante, você vai errar muito pouco. Então, vamos lá, vocês vão entender como é que funciona. Deixa seu like, se inscreve aí e clica aí na descrição para você participar para concorrer ao Play 5, beleza? Vambora! Então, meus queridos, essa build aqui consiste em você fazer um monge meio que renegado, porque vai ser muito diferente do que é o monge aqui, tá? Porque você vai utilizar, por exemplo, o monge usa destreza, né? Vocês estão vendo aqui a estrelinha? A gente vai utilizar força no nosso monge. O monge utiliza roupas, né? Não usa armaduras. Nós vamos utilizar armaduras pesadas no nosso monge. O monge utiliza geralmente ataque desarmado. Nós vamos continuar sem utilizar, mas vamos utilizar um escudo. É quase um Capitão América aí a nossa build de monge, tá? E por que que essa build é tão boa e como que ela funciona? Basicamente, ela funciona em torno desse recurso chamado Anarquista de Taberna, que é uma passiva que você tem. Quando você upa, você pode escolher. Você realiza um ataque. Quando você faz um ataque desarmado, né? Você adiciona um modificador de força duas vezes no dano. O que acontece? Por exemplo, se eu atacar aqui a um Brauma, a gente vai ver que ele deu mais três de dano de proficiência e mais quatro de Anarquista de Taberna. Mais quatro de modificador de força. Ou seja, era pra ele não dar esse mais quatro de Anarquista de Taberna. E ele deu. Ou seja, a gente consegue acertar os inimigos com mais chances e a gente consegue causar mais danos nos inimigos. É isso que o Anarquista de Taberna faz. Ele adiciona mais uma coisa na rolagem. A grosso modo, se você não quer entender os dados, é isso. Você vai acertar mais fácil e você vai causar mais dano. Porque ele vai adicionar mais modificadores, tá? Se vocês forem ver aqui, por exemplo, ó. Se eu for atacar um Brauma, cara, são 90% de chances. A grande maioria dos inimigos, você vai ter 90% mais de chance de acertá-lo, né? A Karlak tem um pouquinho menos que ela tem mais armadura. Mas é uma chance muito alta de você acertar os inimigos, cara. Então, isso já é um ponto positivo dessa build. É o alto índice de acertos dela, tá? Segundo ponto. É que nós vamos utilizar armaduras pesadas pra ela. Ou seja, nós vamos tender a ter um CA bem alto e que vai aumentar conforme a gente progrede no jogo, né? A gente vai usar armadura pesada e também escudo, que vai adicionar classe de armadura, né? Então, a gente vai ter dois itens que vai tornar a nossa classe de armadura maior. Isso vai fazer os inimigos errar muito a gente, cara. Se a gente for ver aqui, ó. Se eu... Se eu colocar a Karlak pra me atacar, você vai ver que ela tem 10% de chance de me acertar com vantagem ainda. Ou seja, você vai ver os inimigos errarem muito. Você vai ficar chateado de vez em quando você acerta, porque as chances são muito baixas. Você vai falar, como esse cara me acertou. Mas acontece que o inimigo dá 3, 4 golpes e tu não tomar um daninho sequer, né? Fora isso que você ainda tem, né? Da sua classe, que você ganha, né? Que é a plenitude, que você ainda pode se curar e restaurar pontos de ki. É muito bom, né? Fora que o monge tem ataques ali duplos. Consegue atacar duas vezes. Então, você pode dar um soquinho desarmado e aí você vai utilizar a torrente de golpes, que vai ser o seu principal golpe, né? E depois você utiliza de novo o ataque. Ou seja, você vai dar, tipo, 4 golpes aí no inimigo, que é fenomenal, tá? Então, é algo muito bom aí, tá? Pra monges e funciona muito bem. Eu tô achando muito divertido de jogar com isso aqui. Vamos lá pra montagem da nossa build, então. Pra vocês entenderem melhor. Bem, ironicamente, a primeira classe que a gente vai escolher, tá? Vai ser guerreiro. Não escolha monge de primeira classe. Não vai funcionar, tá? Porque se você escolher monge depois guerreiro, o guerreiro vai perder o atributo aqui, a proeficiência de armadura pesada, tá? Porque são regras do quinta edição. Se você escolher primeiro o monge e depois o guerreiro, ele só vai ter armaduras leves e médias. E escudos, eu acho. Mas eu sei que armadura pesada você perde. Então, crie primeiro o guerreiro, tá? Aqui o estilo de combate pode deixar no defesa mesmo. Seria mais um de bônus de classe de armadura. Continuiza armadura. A gente quer mais classe de armadura, né? E nas habilidades, você coloca parecido com isso aqui. Ou se você quiser tirar um pouco aqui do destreza e colocar um pouco mais em constituição, você também pode fazer isso, tá? E você tem que ficar pelo menos com 17 de força pra você fazer o que a gente vai precisar. Então, eu deixei 17, 11, 16 aqui de constituição pro nosso personagem. Essa aqui vai ser o primeiro level, né? Agora vamos pro nível 2 aqui da nossa classe, né? Que a gente vai começar a montar mais ou menos a nossa build, né? E chegando no nível 2 de personagem, a gente agora não vai mais subir nível de guerreiro, né? A gente vai escolher multiclasse e vai agora sim upar o nosso mongezinho, né? O nosso mongezinho vai ganhar aqui os atributos dele bonitinho. Beleza, né? Você vai aceitar e a gente vai pro nível 3, né? No caso, nível 2 de monge agora. E aqui a gente só vai upar monge aqui, né? Até chegar aqui no nível 3. No nível 3, a gente vai poder escolher as subclasses e o caminho que a gente vai escolher vai ser este aqui, que é o caminho da mão espalmada. Que você vai basicamente dar ataques de tablefe nos inimigos. A mão espalmada vai ser o nosso golpe principal. Ela é uma ação bônus, então você geralmente vai dar o soquicho e vai utilizar a mão espalmada. Além dela dar dois golpes consecutivos, né? E você vai querer acertar esses dois golpes. Ela tem chance de deixar ou o inimigo prostrado, ou o inimigo desnorteado. Ou também lançar o inimigo 5 metros de distância. Eu prefiro usar a versão que deixa ele prostrado, porque prostrado você causa mais dano nele ainda, né? Até com seus outros personagens da party. Porque ele está caído no chão, então você tem vantagens e testes contra ele. Então é bem bacana, mas aí vai de acordo com a situação. Feito isso, aceita. E agora vamos para o importante nível 4 ou nível 5 aí, né? Que é o talento que a gente vai escolher. Que aqui a gente vai finalmente escolher o anarquista de taberna. Vai adicionar mais um para ficar com 18 e o modificador mais 4 em força. E o anarquista de taberna é o que eu falei. Quando a gente utilizar um ataque desarmado, vai adicionar um modificador de força duas vezes ao dano, né? No caso, é duas vezes que ele fala é ao ataque, né? A rolagem de ataque e no dano. São duas vezes. Porque essa tradução desse anarquista está até estranho até em inglês, tá galera? Mas basicamente a gente vai ter mais 4 aí nos testes adicionados, que é o brilho. Ou seja, né? Tando no nível 5, você já pode meter essa classe aqui, que eu acho que ela já vai tirar um bom proveito dela. E aí você vai upando o seu monge normalmente até chegar no nível 8 de monge. No nível 8 de monge, você vai poder escolher um outro talento. E eu recomendo você escolher o sorte. Por quê? O sorte vai fazer os inimigos a cada 3 vezes, né? Por descanso longo. Você escolher se você quer que o inimigo role o dado novamente, ou se você quer rolar o dado novamente. Ou seja, se por algum acaso o inimigo for te acertar, você pode colocar para o dado ser rolado de novo. E aí, né? Ele vai rolar e provavelmente ele vai te errar. Então você fica ainda mais imune em ataques. E ainda mais difícil de você errar os seus próprios ataques. Isso pode ser feito apenas 3 vezes aí. Então utilize com sabedoria, principalmente naqueles inimigos que causam mais dano. Mas é excelente. Então, guys. Basicamente é isso, né? A gente vai ter aqui 18 de força. E vamos ter a constituição. E vamos utilizar este nosso golpe. Então, quando sempre que você atacar, você vai ter muita chance de acertar. E por você ter um CA bem alto, porque você vai estar utilizando escudo e armadura pesada, os inimigos vão te errar e muito nos ataques. Você vai ficar um monge aí inalvejável, basicamente. Que é incrível. Só para completar aqui, os meus itens, guys. Os itens vocês podem ficar meio que à vontade, tá? Mas se você achar alguns itens que dê bônus de ataque desarmado, alguma coisa do tipo, pode equipar. Por exemplo, né? Eu consegui pegar isso aqui no ato 3, tá? Tem uma loja que vende. Que é isso aqui, ó. Quando você ataca desarmado, você causa mais um ou até quatro de dano de trovão. É muito bom isso aqui, cara. Porque além do ataque normal, que eu já vou dar muito dano, não vou errar, eu ainda vou dar dano de trovão. Então, meu bichinho tá dando muito dano. Tá muito bonito de se ver. Caso você esteja interessado em pegar esta luva, né? No ato 3, você vai chegar em Rivetan. E você vai descer aqui, onde você vai encontrar nesta área aqui, uma caverna onde tem ali uns duendes, uns gnomos. E lá vai ter um gnomo que vende. E você vai encontrar esta luva aí, que é muito boa. E basicamente é isso, meus queridos. É uma build muito bacana, muito divertida de se jogar. Eu tô gostando muito, por enquanto. Ela acerta muito, né? Ela dá muito dano, ela esquiva bastante. O único ponto fraco dela é a movimentação, porque você está utilizando uma armadura, né? Você perde aquele bônus de você utilizar do monge roupas, que você consegue se movimentar mais. Mas você pode utilizar o pulo pra isso, que é uma mecânica muito interessante. Porque quando você tem mais força, você tem mais longe, vai o seu pulo. Então você pode utilizar o pulo pra chegar nos inimigos mais fácil. Além de ter outras artimanhas, outros itens que te ajudam nisso aqui, né? Com alguns bônus de ação, com alguns bônus de ação extra. Que você consegue chegar no inimigo com uma boa facilidade. Mas basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau!